Bom dia! 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 Uh! Estou aqui por baixo! Ok! Então, vou já começar porque todos viram o nosso líder. É a nossa associação de médicos. É a nossa associação de médicos. Ah! Eu não queria chamar Salsinha, estás a ver? Ok, então, o meu nome é Salsal de Médicos, tenho 43 anos, venho de Fátima. Eu digo que sou de Fátima, mas estou ali péssima. Literalmente, eu sou do Distrito de Livros, mas eu gosto mais de dizer que sou de Fátima. Então, eu hoje estou aqui para vos contar um pouco da história, porque é que eu chego até aqui. Ah! E chego aqui porque sempre corri atrás dos meus sonhos. Logo aos 12 anos, deixei de ter possibilidade de fazer algo que eu acreditava que poderia ser, na altura acreditava que poderia ser a solução da minha vida, que era tirar um curso, estudar, tirar um curso, aquele trajeto tradicional que a minha vida gestou as pé. Ah! Com 12 anos, 6 anos de qualidade, eu vou trabalhar com os meus pais para empresas ligadas à agricultura, na altura existinho. E durante 10 anos foi essa a minha vida. E eu vivi muito insatisfeita durante esse período, sempre na procura de algo de melhor. Chegou um determinado ponto da minha vida, que eu casei, e fui para os Estados Unidos para continuar a correr atrás dos meus sonhos. Na altura, achava que ter dinheiro seria uma forma de eu ter segurança, de ter estabilidade. E, de facto, consegui. Consegui ter essa estabilidade. Só que perdi uma outra coisa que eu sempre procurei. Ah! Tempo. Tempo e quando tenho dois filhos, se perde tempo para estar com eles, é algo muito duro. Ah! E eu, quando os meus filhos tinham apenas 5 semanas, eu deixei-os na arma. Uma pessoa que eu confiava, mas nada a substituir uma mãe. E durante 6 anos, durante 6 anos eu fazia sistematicamente a mesma coisa. Às 7 da manhã, eu levantava-me. Muitas vezes ficava nos meus filhos ainda com o pijama e levava-os para a arma. E durante 6 anos eu fiz essa vida. Eu não tenho dinheiro, não digo o contrário. Mas eu não tinha tempo nem para ir com os meus filhos ao médico. E ter de pedir a alguém que pegue o nosso filho cheio de febre. Aconteceu-me isso várias vezes. O meu filho cheio de febre. E eu não puder, não puder levá-lo ao médico e acaminhá-lo e acompanhá-lo. Foi das coisas mais duras e mais demarcadas na minha vida. Passado 8 anos de eu estar nos Estados Unidos, eu volto a Portugal e, de fato, vão ter que começar a minha vida de novo. Comecei do zero. Nessa altura, voltar para o mercado de trabalho português não era, de facto, o que eu esperava. Não era aí que eu me iria sentir realizada. Então, o que é que eu faço? Comecei à procura, até que encontro esta indústria. Uma indústria do trabalhador que praticava, o máximo de reedas. E foi uma escola fantástica. Aprendi tanto, vi tantos horizontes, viajei por muitos países. Mas, mesmo assim, eu ainda não conseguia ter tudo o que eu procurava. Ter o tempo e ter o dinheiro que eu procurava. E há cerca de dois anos atrás, eu deparei-me novamente com a mesma situação. Eu estou novamente insatisfeita e novamente a correr atrás do meu sonho de ter o tempo e a liberdade que eu quero. Eu estou nessa altura. Nessa altura é que eu ando, eu volto para a internet. Algo que eu não dominava minimamente. Apenas queria ver uns e-mails ou umas pesquisas na Google. Eu não sabia nada de internet. Mas, algo que me despertou muito a atenção é que eu vejo um grupo de pessoas que eu já conhecia há muitos anos. e que eu seguia mais ou menos de perto, mas eu sabia que sabiam o que estavam a fazer. Mesmo eu estando de frente, tendo uma oportunidade totalmente desconhecida, que eu tinha que aprender tudo do zero, eu sabia que estava ali um grupo que eu podia confiar e que me iriam acompanhar em todo o curso desde que eu precisasse. E foi isso que aconteceu há cerca de um ano atrás. Eu, na procura desta liberdade, que eu sempre corri atrás, encontro a Empower Network e os lazy millionaires. Alguém aqui é lazy? Alguém ali é mal! Eu encontro as leis de Leonaires e que foram muito apoio, não só o apoio, e a ajuda sempre que eu precisei, deram uma confiança, deram-me um... deram uma coisa que eu nunca tive que foi amigos, deram-me a credibilidade, de gostar-me do caminho. E aqui estou eu hoje, muito confiante, muito segura que este aqui é o sítio certo de eu estar. Todos os desafios que eu precisar de enfrentar, eu sei que não estou só. Eu olho para trás e penso. Quando eu deixei a escola e não me deixaram continuar a estudar, eu achava que o meu percurso estava pouco bem dominado. Mas neste momento, com este grupo, eu não tenho a mínima dúvida que eu posso chegar onde eu quero. Só depende de mim fazer esse trabalho para lá chegar. E quero-vos dizer, quero-vos dizer que se vocês acreditarem em vocês, se estiverem no sítio que vocês gostam, se sintam bem, vocês só têm de saber o que for possível para chegarem onde vocês querem. Aqui é possível. Estou muito feliz, muito agradecida por ter esta oportunidade de aqui estar, com este grupo maravilhoso e que sei que posso chegar onde eu quero. e não só onde eu quero, mas da maneira que eu quero. Eu hoje tenho o prazer e a honra de poder estar a trabalhar a partir de casa, literalmente a partir de casa. Poder ir fazer tudo o que me puder, acompanhar a minha família e principalmente fazer o que eu nunca tinha feito até agora. Todos os trabalhos que eu fiz e fui e foram muitos, todos os trabalhos que eu fiz nunca me permitiram poder. Quando o meu filho ou um dos meus filhos, e isso aconteceu-me há duas semanas, o meu filho mais novo, estava com febre, é um dez e meia da manhã. Ligaram-me da escola e eu pude sair e pegar o meu filho, levá-lo ao médico, e eu em 16 anos nunca tinha conseguido saber. Aplausos 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 Aplausos